Sem você eu não sou nada, amor, és o chão da minha estrada Eu não sei viver longe de você, és minha eterna morada A estrela que reluz na madrugada O seu rosto é meu espelho, meu bem, eu te imploro de joelhos Não ligue pra quem vier te falar que é falsa a minha paixão Quem ama só ouve o coração A vida inteira esperei você, meu bem Não vou deixar tudo terminar assim Por um motivo qualquer sem razão Alguém quer destruir a nossa união Porém, hoje o melhor esquecer e viver a dor Tudo que falam de nós deixa pra depois Vou te abraçar, vou te beijar, sentir o seu carinho Deixa quem quiser falar Não vou deixar tudo terminar assim Obrigado.